Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre o processo de emagrecimento baseado em treinamentos de musculação aeróbico, né? Aquilo que a gente sempre quer fazer, as mulheres, os homens também, né, Ivan? A gente tá recebendo o personal trainer Ivan, ele vai mostrar pra vocês como fazer exercícios de maneira segura, né, pra fazer em casa. Tudo bom, Ivan? Seja muito bem-vindo aqui no Você Feliz Mais Uma Vez, né? É, prazer meu estar aqui de novo. Hoje a gente trouxe um tema um pouquinho diferente, né, do que a gente falou da oportunidade passada. A gente falou sobre treinamento pra idosos. Hoje a gente vem falar um pouquinho sobre emagrecimento, quebrar alguns mitos, falar sobre a musculação também. Legal. Eu tô vendo que você trouxe duas alunas aí. É. Elas emagreceram, elas têm uma história pra contar pra gente. Conta um pouquinho da história. Como é que é seu nome? Vanessa. Vanessa e... Jéssica. Jéssica, vocês perderam quantos quilos? Quilo ao longo desse processo de emagrecimento, cerca de 8 a 10 quilos. Nossa, 8 a 10 quilos foi muito, né? É, mas é um processo também, é um processo que é longo. Quanto tempo? Quanto tempo, mais ou menos, que você tá nessa vida fitness? É, que a gente começou a treinar mais sério, cerca de um ano e meio. É um tempo bom, né, pra perder 10 quilos. E você? Quanto você perdeu? Eu perdi 15. 15? Eu vim de uma pós-gestação. Meu filho hoje tá com um ano e nove meses. Você teve neném e depois correu pra academia. Isso. Na verdade, ele tava com seis meses quando eu voltei pra academia. Então, de seis meses, esse processo de ter oito meses, treinando forte mesmo, tem oito meses. Bacana. Olha aí, muito legal, né? As histórias são parecidas, mas com algumas peculiaridades, né? Vanessa, por exemplo, ela sempre treinou, né? Foi numa época de escola, teve uma vivência corporal de escola também muito boa. Mas, durante um tempo, ela ficou muito inércia, muito sem sem ter estímulo pra treinar. E aí, ganhou peso, né? O que acontece com muita gente, né, Ivão? Tempo de estudo, né? Aquele período que a gente passa ali entre estudar, sair da fase da faculdade e entrar na fase adulta, trabalhar e tal. No mercado, o trabalho tá naquela mudança, né? Isso tudo, essa confusão toda que a gente passa, fez com que ela se afastasse um pouco dos treinos, né? E aí, depois que ela já tava um pouquinho mais estabilizada, ela passou a treinar novamente. Então, quando ela chegou pra treinar comigo, ela tava bem acima do peso. A gente tem foto, produção? Vamos mostrar pra quem tá em casa, que o Ivan tá falando, contando a história da Jéssica. Tem aí a foto da Jéssica? É, Jéssica é essa daqui, né? Jéssica, isso aí foi antes da gestação dela, tá? Essas duas fotos aí. A gente já fazia um trabalho nessa época, mas... E aí, o processo de evolução dela... Quando engravida, aí é mais difícil? Depois que você tem o bebê, pra perder, Ivan, é mais difícil? É mais difícil, até pela correria que fica a vida da pessoa. O organismo da mulher muda muito nesse período, né? E pós também. Essa aí é a foto mais recente que a gente tem de Jéssica. Olha aqui, o abdômen dela já tá defendendo, né? É, a foto mais recente que a gente tem. Olha aí. Isso aí. Então, mas assim, o que aconteceu com Jéssica, na verdade, foi que ela treinava antes da gestação, ficou num corpo até bem parecido com o que ela tem hoje, tá? E aí, ela engravidou. Passou esse período da gestação, eu tentei fazer com que ela treinasse, mas aí a correria dela não deu, o tempo não era hábil pra que isso acontecesse. E aí, ela passou a gestação inteira quase sem ter prática de atividade física, de exercício físico. Tinha, mas não de forma... Regular, né? Regular. E aí, após a gestação, após a liberação médica pra treinar, ela correu de volta pra academia. E aí, sim, a gente começou de novo um treino intenso, um treino periodizado, organizado direitinho, pra que ela chegasse hoje nesse estado que ela tá. Se você perguntar, depois ela vai falar um pouquinho, é sofrido, né? Eu quero saber um detalhe, Ivan. Quem tá em casa, que tá grávida, a mulher grávida pode fazer exercício físico? Pode, a mulher grávida pode e deve fazer exercício físico, tá? Eu costumo dizer, todo mundo diz, na verdade os médicos dizem, gravidez não é doença, né? Você tá num estado que vai requerer um pouquinho mais de cuidado, isso é óbvio, mas nada de ficar em casa ou... Não é uma desculpa, né? Porque às vezes a mulher usa a desculpa. Não, eu tenho muito desejo, eu vou comer muito. Depois que passar a gravidez, né? Vou parar, não vou treinar, vou comer. Não, desculpa pra não treinar, absolutamente, na verdade. E aí fica mais difícil depois, né? Porque você adquire mais peso, depois que tem o neném, né? Exatamente. Você sentiu isso? Muito. É bem difícil. Foi mais dificilzinho, mas você conseguiu, né? É, eu acho que o retorno é o mais difícil. A gente já tá bem gorda. O recomeço, né? A gente tá com uma flacidez, devido à gestação. Então, acho que isso aí já fica bem mais difícil. Mas não é impossível não, a gente consegue. E além disso, o fato de fazer atividade física, exercício físico na gravidez, previne algumas doenças. Por exemplo, a diabetes gestacional, né? Ela é combatida se você mantiver. Pra quem já treina, mães que engraviram e que já treinam de forma periódica, podem continuar treinando sem problema nenhum. A partir do momento que o engravido não treinava, era totalmente sedentário, eu ainda posso treinar? Ainda pode treinar e deve treinar. Isso, eu acho difícil uma pessoa que era sedentária ficar a grau de querer treinar. É verdade. É difícil, mas... Mas é que tem, né? Entendeu? É possível que isso aconteça. É saudável que isso aconteça pra mãe e pro feto. Assim, tem um determinado até sete meses sem isso? Não, não tem isso. E peso, assim? Não tem isso. Carga de peso? Na verdade, carga, intensidade do treino vai variar de acordo com a capacidade física de cada mãe, de cada gestante, né? Isso é um outro tema que a gente pode trazer aqui pra falar também. É um tema muito abrangente, que gera muita dúvida. Legal, então pronto. Anota aí, produção, pra próxima pauta. É, um tema que a gente pode trazer também, porque tem um pouquinho de cuidado, alguns exercícios, a forma de fazer. Então, um pouquinho mais de cautela pra falar sobre isso. A gente tem o seu antes e depois também? Tem também. Vamos lá? Vamos mostrar, produção, o antes e depois dela, olha aí. Essa foto de vermelho é na época que eu tava falando. Ela tava nesse processo, nessa bagunça. Foi assim que ela chegou pra treinar de volta com a gente. E aí, são fotos de duas avaliações periódicas. Essa aí é bem daquele período ainda da... Olha essa foto daí, olha ela. Olha! E essa foto é de hoje. Chocada, outra pessoa. Essa foto é de hoje. E aí você ganhou massa, né? Também porque, gente, tem esse detalhe. Não é só quantos quilos você perdeu. É porque você tem que ver se você tá trocando a massa, né? Exatamente. Pela massa magra. Exatamente. O processo de emagrecimento, ele tem dois fatos, né? A gente fala muito, ah, meu, eu tô diminuindo de peso, eu tô emagrecendo. São coisas diferentes. Emagrecer é uma coisa e perder peso é outra. Eles podem vir juntos e é bom que eles venham juntos. Mas o fato de perda de peso tá ligado basicamente ao número que você vê na balança, né? O peso tá diminuindo. Emagrecer é uma coisa mais ligada à perda de gordura, né? A manutenção da massa magra. E isso é algo que acontece com treinamento resistido, treinamento de musculação. Tem gente que fala que até não vai nem se pesar porque não importa. Como se fosse, né? O peso se você tá trocando a massa. É, e antigamente a gente achava que a única coisa que emagrecia era você caminhar ou correr. É verdade. Porque ficava suado, perdia líquido, você se sentia, ah, tô perdendo peso, tô emagrecendo. Hoje, graças a Deus, a gente sabe, a evolução da ciência sabe que a musculação é uma modalidade eficiente pra auxiliar nessa perda de gordura. Até, não tô aqui pra dizer que um serve e o outro não serve. O que eu queria dizer pra vocês hoje é que aliar os treinos de musculação com treinos aeróbicos tem sido provado, a ciência prova que essa junção aliada a uma reeducação alimentar faz com que esse processo de emagrecimento seja rápido, mas de forma crônica, tá? Não adianta, a gente vê muito, ah, vamos perder 10 quilos em uma semana, em um mês. Aí, moçada, calma, isso não existe, tá? Isso é isso. Então, elas duas fizeram esse processo da musculação junto com os outros exercícios corrida. Exatamente, os treinos das duas foram baseados nisso. Tá, então vamos mostrar, vocês viram o ano depois das duas gatas que estão aqui com a gente. A gente vai mostrar pra quem tá em casa, pra vocês que tem dúvidas, que às vezes não tem, né? Um dinheirinho pra pagar academia, enfim. E quer fazer, ou então faz academia, mas chega em casa, às vezes não dá tempo de ir. E vou fazer aqui em casa hoje pra não perder o dia, né, Ivan? Porque o importante é não perder. Assim como eu falei da vez passada que a gente tava falando sobre idosos, exercícios podem ser feitos em casa, sim. Mas tem que ter o cuidado. Você pode fazer em casa, mas que tenha um acompanhamento profissional na sua casa. Leve um profissional pra ali treinar em casa. Não faça de qualquer forma, não olhe na internet, ou não veja o que a gente tá fazendo aqui. E repita em casa sem saber como é que é, sem que tenha uma avaliação prévia pra que você faça isso. Tá, mas vamos ensinar, então. Vamos mostrar alguns exercícios que elas fizeram. Então, o treino delas duas é baseado em exercícios simples, tá? Não tem muito invencionismo, não tem nada de cabeça pra baixo, nada de ladinho. Exercícios simples que mexem com vários grupamentos musculares diversos do corpo e que são eficientes. Então, eu trouxe uma barra aqui só pra gente ilustrar. Elas não fazem com essa carga, tá? Elas já estão num nível de treino que a intensidade é bem alta, então elas não usam essa carga. Mas pra ilustrar, a gente trouxe aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Eu vou pedir pra Jéssica fazer um agachamento. Vou botar a barra nela. Esse é um exercício que a gente usa muito, tá? É um exercício que... Esse é pros membros inferiores? É, é um exercício global, na verdade. Membros inferiores, pra região do centro do corpo, do abdômen. Existe um estudo que prova que o agachamento... Pode fazer, Jéssica. Existe um estudo que prova que o agachamento tem uma ativação de abdômen muito grande, muito grande mesmo. Então, quando é feito de forma correta e com intensidade correta... Então, trabalha essa parte toda. Trabalha a região do centro do corpo, trabalha a região das costas pra se manter estável, tá? Muita gente, Ivan, tem muita dúvida com relação à postura certa de agachar. Pode fazer, Jéssica, pra gente mostrar pro pessoal que tá em casa. Pronto, vamos lá. Postura certa em relação ao agachamento. A ideia é que a pessoa fala... Eu acho que ela pode ficar virada pra... Pode, pode ficar do lado, Jéssica. É, pra o pessoal ficar em casa... Isso. A pessoa fala, ah, porque o joelho não pode passar da ponta do pé. Moçada, anatomicamente, é quase impossível que o joelho não passe um pouquinho da ponta do pé. O que não pode é você passar muito esse joelho, sobrecarregar muito a patela, o tendão patelar, tá? E aí, se você passa muito, você tem um desalinhamento todo do centro do corpo. E aí, vai ocasionar outros problemas. Então, a ideia é tentar jogar o quadril pra trás, manter a coluna estável e aí fazer com que o quadril vá pra trás e pra baixo. É só isso. É um encaixe de quadril. E a respiração, Ivan? Como é que fica aí? Pra isso aqui, ela tá respirando até que normal... Parece que ela tá fazendo nada, tá? Mas a ideia é que quando você trabalha com muita carga, você... Desce, Jéssica. Ó, você inspire e... Gente, tem que ter cuidado. Dá pra ver que ela faz reto. Não é... Não pode curvar a coluna. Não é estável. É em posição neutra aqui, tá? Nada de fazer assim. É manter a curvatura lombar aqui, torácica e cervical, tá? Uhum. Das costas. Então, ela desce, ó, sem fazer com que o tronco dela venha muito pra frente. É o quadril que vai pra trás. É o quadril que vai pra trás e pra baixo, tá? Tem outro exercício que a gente usa muito, que é o avanço. Faz aí, Jéssica, por favor. É uma perna na frente, o avanço... Ih, desse dói demais. É, o avanço ou afundo, como queiram chamar, é um exercício que é bem parecido com agachamento, só que... Vai andando, é isso? Não precisa nem andar, ela tá parada. Não precisa andar, porque tem gente que anda, né? Mas se tem um espaço curto, fica fazendo parada. Anda, tem, 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 tem o estático. Tem isso aí também. São pra membros inferiores também, o corpo principal, mas assim como o agachamento, trabalha também em região de cima do corpo. A ideia daqui é tentar manter o alinhamento. Aí, aqui sim, a gente tem uma preocupação um pouquinho maior também com o joelho, tá? E fazer com que a pressão fique toda por inteiro no pé, tá? Não muito na frente do pé, evitando que o tronco... Não é pra jogar o peso pra frente, né? Não, a tendência é que a gente jogue. E aí é um erro que a gente comete muito comum. Então, é importante dizer que até chegar nesse ponto, existe um processo educativo. Até botar a barra nas costas de Jéssica, ou de Vanessa, ou de qualquer pessoa que seja, existe um processo de aprendizagem do movimento. Não adianta a gente fazer de qualquer jeito, ou fazer, por exemplo, ir aumentando as cargas, a intensidade do treino, o volume do treino, sem que exista um padrão de movimento correto, tá? Então, o que eu falei agora de botar a força, a carga do seu peso na ponta do seu pé pressionando, é muito comum, né? É comum que a gente veja na hora de fazer um agachamento até o calcanhar todo fora do chão. Isso futuramente, com um aumento... Quais são os danos, Ivan? É, então, dano principalmente de joelhos, né? A gente tem musculatura e tem articulações. As articulações, elas respondem aos estímulos que a gente vai dar pra ela. Então, sobrecarrega muito o joelho quando a gente faz exercício pra mim de um período de forma errada. Sobrecarrega o quadril. Esse é um exercício que você precisa ter o quadril alinhado, precisa ter estabilidade de tronco pra sustentar esse quadril. Se não, acaba fazendo um agachamento... Faz um avanço de novo, Jéssica. Por favor, sem carga mesmo. Ó, acaba fazendo isso aqui, desce. Acaba tendo isso aqui, ó, esse giro. Ah, girando, né? Tem que ficar retinho. Com que esse joelho desce um pouquinho. Esse joelho venha muito pra cá, ó. Isso é muito comum de acontecer quando o corpo não tá preparado pra suportar um exercício assim. São exercícios simples, mas que precisam ter um pouquinho de cuidado, precisa ter uma atenção especial na aprendizagem. Tá no processo pedagógico de aprender isso até começar a treinar com carga realmente. A gente falou de membros inferiores, e aí eu vou pedir pra Vanessa fazer um pouquinho de exercício pra membros... Vanessa tá aqui só olhando, vai fazer também. Um pouquinho de exercício pra membros superiores. A gente falou, ah, a mulher só treina perna, a mulher só treina glúteo, porque, né, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas o braçal... É, então, moçada... O corpo tem que ser trabalhado por completo, né? Não existe perda de gordura localizada. Ah, fazer abdominal, vou perder gordura só aqui. A perda de gordura que elas tiveram foi no corpo todo, tá? Baseado em treino, né, e baseado na dieta. Tá vendo, Paulo? Vamos lá fazer, viu, exercício físico? Então, eu vou pedir pra Vanessa fazer, a gente vai usar o chão mesmo, tá? Vanessa vai fazer uma flexão. Vou fazer um processo, como eu tava falando de processo pedagógico. Fazer um pouquinho, uma evolução desse exercício. Vou fazer uma flexão com o joelho no chão primeiro, tá, Vanessa? Ivan, e o tênis? Sempre tem que estar de tênis? Não pode, pode alguma fazer sem tênis? Pode sim. Pode fazer sem tênis. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, ó, o exercício de flexão simples, que a gente vê muito pessoal fazendo, né? O homem fazendo demais. É o exercício prioritariamente pra região do peitoral e do tríceps. A região dos membros superiores trabalha por inteiro também. Pra mim é o pior, eu acho. Essa é uma variação de menor intensidade, tá? Pode parar, Vanessa. Bicinha, tá bom. Tá lá o Vim, imagina aqui. Essa é uma variação de menor intensidade. O joelho tá no chão, tá? Até com cursos públicos que tem teste físico, geralmente as mulheres fazem com o joelho no chão, tá? Bacana. Mas hoje ela já consegue fazer com o pé no chão. Eu faço com o joelho no chão mesmo, porque eu fui prendendo. Hoje ela consegue fazer com o joelho no chão sem problema nenhum. Vamos fazer? Flexão realmente é um exercício muito bom, até pras mulheres. Às vezes a gente tem, não, é coisa de homem, não. Se manter estável nessa posição, tem que ter uma contração de abdômen muito intenso, tem que ter estabilidade da região das costas, musculatura paravertebral, além de força no membro superior. Legal. Pode parar, Vanessa. Então, hoje a gente chegou no estágio que se eu pedir pra... Eu não vou pedir não, tá? Mas se eu pedir pra Jéssica fazer, ela também vai fazer. Assim como Vanessa, se eu pedir pra fazer os agachamentos, vai fazer da mesma forma. Já tem um preparo físico, né? Sim, hoje elas já tem. Eu trouxe hoje fotos de como elas eram. Na época das primeiras fotos, elas não faziam dessa forma. Talvez elas não fizessem metade do que elas fazem hoje. Legal, então. Adorei, viu, suas dicas. Nosso tempinho é curto. Ah, que isso. A galera da Plutão já está chegando daqui a pouquinho. Tem Plutão, já foi planejado, está aqui ao vivo no nosso programa, cantando os sucessos dele. Também vai ter muita comida gostosa, culinária, alfajó. Vocês vão aprender a fazer alfajó, isso mesmo. Quer ganhar um dinheirinho extra? A gente vai ensinar como fazer aqui ao vivo. Já vai mandando o seu recado, a gente vai ler no próximo bloco. Obrigada, meninas. Obrigada, viu, Ivão? Nada, eu te agradeço a oportunidade de vir pra cá. Queria deixar os parabéns que estão fazendo hoje o aniversário do programa, né? Obrigada. Parabéns a todo mundo da produção, que sempre recebe a gente bem aqui, tá? Com certeza. Bom, que tenha muito sucesso, que seja a longa vida do... Quer deixar seu contato no Instagram? Então, pra quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, dar sugestões, criticar o que a gente falou aqui, pode ser pelo Instagram, Ivão Oliveira Up, ou pelo Facebook, Ivão Oliveira. Tá? Tem o Instagram também lá da academia, é GS Estúdio Fitness. Quem quiser entrar, saber um pouquinho do trabalho que a gente faz lá, fica à vontade. Valeu, Ivão. Tá? Mata. Obrigada, tchau, gente. Até o próximo bloco, tchau, meninas. Parabéns, obrigada. A gente volta já. Tchau, 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 tchau.